Ele fará, 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 vamos confiar Quem pode fazer se não, Senhor? Vamos confiar Ele fará, fará, fará Simplesmente amar é o que importa Para quem quiser ser visível Simplesmente amar é condição maior Suprema do servir Lhes a verdadeira vocação Simplesmente amar Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham Sejam muito bem-vindos no nosso canal Hoje, com a graça e a alegria Estamos aqui com o nosso querido irmão Douglas Que veio trazer a palavra de Deus para nós Antes que o Douglas comece a falar Eu convido a você, nosso querido amigo parceiro Nesse projeto de evangelização A continuar nos ajudando nesse projeto É simples, é só você se inscrever no nosso canal E clicar em gostei Somente assim a palavra de Deus vai ser lançada As outras pessoas, onde a gente menos possa imaginar O importante é evangelizar Estamos juntos? Então curte lá e conto com você Douglas, querido irmão, seja muito bem-vindo Obrigado Muito bem-vindo Uma grande alegria de receber aqui Primeiramente quero agradecer a oportunidade Ao Ministério Linguagem dos Anjos Para poder dar meu testemunho de vida Falar um pouquinho sobre o meu chamado como catequista Como foi a minha vocação E como foi o meu chamado no início Eu tenho 30 anos, sou casado Tenho um filho de 7 anos, lindo Trabalho na Paróquia São Vicente de Paulo Como catequista já há 15 anos Eu entrei para o grupo de perseverança Quando eu tinha 9 anos de idade E quando eu ia completar 14 para 15 anos Eu recebi um convite Para ficar no grupo de perseverança E ajudar, continuar ajudando E acho que o senhor estava me segurando ali Porque de lá eu não mais saí Já há 15 anos então que eu trabalho com adolescente E é uma alegria muito grande para mim Eu uma vez ouvi uma frase Da Madre Maria Helena Cavalcante Que dizia que ser catequista É ser jardineiro de gente E é interessante porque o jardineiro Ele participa de todo o ciclo de vida da planta Desde o momento que ele precisa Escolher quais sementes plantar Que ele precisa preparar a terra Colocar adubo Ele precisa regar na hora certa Ele precisa colocá-la para pegar sol No momento correto Quando ela cresce Às vezes ela cresce demais Ele tem que dar uma cortada Uma podada Ele tem um carinho enorme Pela sua planta Pelo seu plantio Pelas suas flores Qual jardineiro gosta de ver Alguém maltratando o seu jardim Arrancando uma flor Assim é o catequista Assim é o catequista O catequista Ele é esse jardineiro de pessoa De criança De adolescente De jovem Que pode Que tenha a oportunidade De semear a palavra de Deus Que tenha a oportunidade De cultivar a palavra de Deus E ver com seus olhos A palavra de Deus crescer E transformar Muitas vidas Ver adolescentes Amadurecendo na fé Ver jovens nascendo E se tornando outros catequista Ou entrando em outras pastorais A gente tem a oportunidade De ver A palavra de Deus Acontecer na vida deles E o meu chamado Algo que marcou muito O início do meu chamado Quando eu tinha 16 anos Tinha uma adolescente Que entrou pro clube de perseverança Ficou uns 3 meses E logo teve que se ausentar Ela ficou internada Porque ela teve câncer E os pais vieram me procurar Na época Porque quando ela estava no hospital Ela teve vontade De ver duas pessoas A primeira foi o padre Da paróquia E a segunda Ela queria me ver Ela queria que eu fosse visitá-la Eu fiquei muito mexido com aquilo Por algum problema Eu não consegui ir vê-la no hospital Mas assim que ela voltou pra casa Eu fui na casa dela Ela visitei Ela tinha ficado tão pouco tempo Na perseverança E tinha criado um carinho tão grande por mim Que eu não entendia Eu não conseguia entender E eu comecei a acompanhar Aquela adolescente Eu visitei Fiquei amigo da família E não entendia Eu era novo Eu tinha 16 anos Eu questionava pra Deus Senhor por quê? Eu nem sabia por que eu era catequista Eu nem sabia por que Deus tinha me escolhido Eu não sabia falar Eu não sabia rezar Eu não sabia nada Eu era jovem Mas o Senhor me escolheu Eu lembro uma vez Que eu tava no ônibus E fazia esse questionamento por Deus Eu falei Senhor por que essa criança Ela tinha 9 anos Eu falei Por que que ela tá com esse câncer Essa doença Senhor Por que que o Senhor tá me colocando na vida dela Eu não entendo O que que o Senhor quer de mim Como catequista E o Senhor falava pra mim O que que eu preciso fazer Esse era o meu questionamento E Deus falava Eu quero que você ame A sua vocação tem que ser pautada no amor Essa música que os nossos irmãos cantaram Foi uma música que o Senhor me deu naquele momento Simplesmente amar é o que importa Pra quem quiser servir Pra aqueles que querem assumir o serviço do Senhor É preciso o amor É preciso o amar E na vida daquela adolescente Eu vi ela definhando mesmo em vida O câncer tomou parte do corpo dela E quando ninguém mais acreditava Que ela pudesse sair daquela situação Eu vi o amor de Deus Curar Aquela menina Eu vi o amor de A obra que o milagre O milagre que o amor de Deus Aconteceu naquela adolescente Curando aquele câncer Transformando hoje É uma menina saudável É uma jovem Bonita Saudável Cheio de vida Mas o milagre Do amor de Deus Através dos irmãos Através da sua família Das pessoas que estavam próximas Alcanzou o coração daquela menina E transformou a vida dela E eu digo Transformou também a minha Porque Deus me fez experimentar O amor dele De uma tal maneira Que eu pude entender Que o meu ministério Eu poderia saber falar muito bem Eu poderia saber rezar Poderia saber pregar Como diz São Paulo Ainda que eu tivesse o dom De falar outras línguas Na linguagem dos anjos Se eu não tiver amor Eu nada serei E aí talvez você esteja me ouvindo hoje Através desse canal do Youtube Esteja se perguntando Ah, eu não tenho vocação Para ser catequista não Eu não sei ensinar Eu não sei falar de Deus Eu não sei rezar Como é que eu vou ser catequista Eu até tenho um amor Eu gosto muito de criança Ah, eu gosto de adolescente Mas catequista não dá para mim não Eu digo para você, querido Você tem a vocação Se você tem amor no seu coração Você tem a vocação Porque a vocação É fruto do amor Se você tem o amor de Deus Você tem o chamado Se abra E diga o seu sim para o Senhor Porque Deus conta com você Tem muitos adolescentes Muitas crianças Muitos jovens Que esperam o seu sim O seu sim de amor Para que a vontade de Deus Aconteça na vida deles Eu... A minha vocação tem sido assim O Senhor me ensinou Que tudo o que eu fizer A um desses pequeninos Eu estou fazendo para o Senhor Por isso você Que quer hoje dar o seu sim Tenha certeza Que você vai estar fazendo Por essas crianças Mas você também vai estar fazendo Pelo Senhor Porque é difícil a caminhada É difícil Mas quando a gente está Pelo Senhor Quando a gente está Na obra do Senhor Deus não nos abandona Por mais difícil que seja A minha vida Tenho problema Tenho dificuldade Também trabalho no grupo de oração Participo do grupo de oração Também Na paróquia Eu também hoje Estou com um grupo de coroinha Também Eu estou aqui Para onde o Senhor Me levar Onde o Senhor quiser Que o Senhor quiser de mim Eu digo Eis-me aqui E digo para você Não perca essa chance De se doar pela obra do Senhor Muitos esperam de você O seu sim Muitos contam com você Saiba Que o amor é a resposta Para o seu ministério Para o seu chamado Você que já tem Uma vocação Você que já trabalha Na obra do Senhor Eu digo para você Se abra ao amor de Deus Faça com o amor E você vai ver O seu ministério Sendo transformado Você vai ver A sua vida sendo transformada E a vida das pessoas Que estão a sua volta Também sendo transformada Vamos fechar então Os nossos olhos Pedir ao Senhor Que derrame sobre nós O seu amor Que o Senhor possa Nos dar a experiência De sentirmos o amor Dele em nossas vidas Que o Senhor possa alcançar Você que está nos assistindo agora E que o seu amor Possa invadir o seu coração E você se abra Para fazer a vontade de Deus Assim como Maria Você possa ter a audácia Que ela teve E dizer Eis aqui o servo do Senhor Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra E eu tenho certeza Meu irmão Você não vai se decepcionar Eu não estou dizendo Que vai ser fácil A sua vida Mas eu estou dizendo Que a vontade de Deus Vai acontecer E quando nós fazemos A vontade de Deus A nossa alma encontra A verdadeira alegria Que Deus te abençoe E que a partir de hoje O amor de Deus Faça a diferença na sua vida Amém Simplesmente amar É o que importa Para quem quiser servir Simplesmente amar É condição maior Suprema do sempre Eis a verdadeira missão Simplesmente amar E assim como o Ministério Linguagem dos Anjos Ora com você Tuas promessas, Deus Eu sei que irás cumprir